É isso mesmo Gisele, noite bastante animadíssima aqui no prêmio Qualidade Total e dando sequência às nossas entrevistas, nós vamos falar agora com o André Padovan, hipnoterapeuta. André, muito boa noite. Primeiro, me explica e explica para o pessoal de casa. Hipnoterapia, o que é isso? No que consiste o seu trabalho? Boa noite. Ok, boa noite, boa noite a todos, boa noite a vocês de casa. A hipnoterapia consiste em uma forma nova de se abordar alguns problemas de saúde, principalmente aqueles problemas psicosomáticos, depressão, ansiedade, fobias, medos, pânicos. Todos esses problemas são abordados pela hipnose de uma forma diferente, inovadora e com resultados fantásticos. Um exemplo, uma pessoa que não dirige, ela tem medo de dirigir, com uma única sessão, ela pode voltar para casa já dirigindo o carro. Então, a hipnose hoje, ela volta com bases científicas muito fortes, então acabou aquela história dessa ligação que as pessoas fazem da hipnose com religião. Então, lembrando que a hipnose é ciência, fundada sobre bases científicas muito fortes, e hoje ela já é muito estudada pela ciência em si e dessa forma nós conseguimos, usando algumas técnicas, resolver de forma simples e efetiva esses problemas que eu te falei. E você é o primeiro que desenvolve esse trabalho aqui no município? Sim, da forma eu estudei na Europa, então eu passei 10 anos na Europa. As técnicas de hipnose lá são um pouco diferentes das daqui. O trabalho que eu faço em Arapongas hoje, eu sou o único que efetua esse trabalho. Muitas mulheres, homens, te procuram? Ou é sempre mais só os homens ou só as mulheres? Ou não tem ideia? Veja bem, a hipnose abrange todos os públicos. Então, de crianças acima de 7 anos de idade, gestantes, mulheres, mulheres, homens com problemas de ansiedade, depressão, ou até mesmo pessoas que não têm nenhum tipo de problema e querem melhorar o seu desempenho. Porque a hipnose também atua no esporte, melhorando o desempenho dos atletas, e ela atua também com empresários, mesmo que ele não tenha nenhum problema e queira melhorar o seu desempenho como empresário, ele pode usar a hipnose. E como é para você estar sendo reconhecido nessa noite aqui no Prêmio Qualidade Total, a primeira vez também, da sua participação aqui? Sim, é a primeira vez. Eu estou muito feliz, até porque faz pouco tempo que eu estou em Arapongas. Como eu disse, eu morei alguns anos na Europa e sinto que eu fui muito bem acolhido novamente por Arapongas. André, fala para a gente então o endereço da sua clínica, onde você atende. Ok. Eu atendo na Clínica A, fica na Rua Perdizes 1420, é uma clínica bastante conhecida aqui da cidade, eu atuo lá na Clínica A. Uma joia, parabéns, muito boa noite e que você tenha mais e mais clientes, que você possa contribuir na vida desses pacientes. Ok, muito obrigado e uma boa noite a todos.